Hoje é quarta-feira, dia 21 de abril do ano da peste do nosso Senhor Jesus Cristinho de 2021. E hoje eu afirmo pra vocês que é uma quarta-feira muito mais luminosa que todas as outras quartas-feiras do ano. Hoje é uma quarta-feira diferente das demais, todas as quartas-feiras. Hoje foi a quarta-feira que eu tomei a segunda dose da Coronavac, feita no Butantan Sampa. E tomei aqui no PSF, o posto de saúde da família aqui de Barê, Barê Queçaba. Mas eu, diferentemente de outras pessoas, eu não tenho vergonha de tomar vacina no postinho de saúde aqui do bairro. Ao contrário, eu já fui com a manga levantada pra ser picado aqui, finalmente. Porque tem gente grande, de 64, 65 anos, que é general reformado, general de brigada reformada, que tem medo que vai tomar vacina escondida no shopping em Brasília. Um homão desse tamanho tem medo do chefe. Uau, 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 brincadeira. E é pra esconder deste febeapá absurdo que nós vivemos. É quase um febeapá esquizofrênico que ocorre no Planalto Central, que eu me refugio aqui na minha república livre anarquista dos banhistas das terras xamânicas dos tupinambás de Barê Queçaba e continuo aqui, nas minhas praias, jogando as granadas do sol à poesia no salvará. E hoje a nossa nau da língua portuguesa visita os versos de Ferrés. Ferrés. E quem é Ferrés? Ferrés é um nome artístico do Reginaldo Ferreira da Silva, que nasceu em Sampa, lá no Capão Redondo, lá embaixo, bem na perifa, lá de Sampa, em 1975. O Ferrés é um agitador cultural. Ele tem uma empresa que faz eventos culturais. Ele é um grande romancista, ele é um grande contista e é um grande poeta. Ele costuma se referir ao seu trabalho como uma literatura marginal, uma porque ele é da periferia e ele usa uma linguagem próxima à periferia. É uma linguagem toda diferente, toda rebuscada dentro do seu diferente. Isto que é muito interessante notar nos poemas do Ferrés. A estrutura dele usando uma forma que se fala na periferia, mas é uma grande forma poética. Ele tem vários livros publicados entre romances e poesia e que eu posso destacar para vocês. Fortaleza da Desilusão, de 97, Capão Pecado, de 2001, Amanhecer Esmeralda, de 2005, Ninguém é inocente em São Paulo, em 2006, Deus foi almoçar, veja que título de 2012, e um que é óbvio, os ricos também morrem de 2015. Eu vou ler um poema absolutamente incrível deste poeta do Capão Redondo. E lembrando que Sampa é uma das grandes capitais mundiais daquele islã de poesia da periferia. E o nosso amigo Ferrés é um assíduo participante desses islãs poéticos, que agora, em função da pandemia, estão suspensos. O poema que eu vou ler foi publicado em 2002 na revista Caros Amigos, e tem como título Eu Queria Ter e Ser. Preste atenção, diz assim, Eu queria ter tipo um campo para jogar com todos os meus amigos. Eu queria ter tipo uma vida menos corrida. Eu queria ter uma vida menos confusa. Eu queria acordar vendo uma cachoeira todo santo dia. Eu queria poder tomar banho nela quando quisesse. Eu queria poder parar de procurar o amor. Eu queria poder dormir abraçadinho com alguém. Eu queria poder morar dentro daquela música do John Lennon. Eu queria poder abrir a janela e olhar grandes montanhas forradas de verde. Eu queria poder dizer que sou feliz. Eu queria poder dar aula numa escolinha do interior para um monte de crianças inocentes. Eu queria ter tipo uma mensagem que fizesse as pessoas desistirem de carrões de grandes sonhos de consumo. Eu queria ter tipo o poder de convencer que as pequenas coisas são as mais gostosas. Eu queria ser tipo o mais compreensível. Eu queria ser tipo o mais amigo. Eu queria ser tipo o morador de uma casinha dentro de um cenário qualquer. Eu queria ser tipo o menino brincando de falcon novamente. Eu queria acordar só mais um dia vendo meu pai e minha mãe juntos. Eu queria poder dizer a eles que estou indo bem na escola da vida. Eu queria ter participado mais da vida familiar. Eu queria ter podido dar mais lições a eles. Eu queria ter poder trocar o que conquistei por um único olhar daquela menina. Eu queria que minhas poesias a conquistassem. Eu queria que pessoas como o Renato e o Cazuza tivessem tido o que tanto cantavam. O amor. Eu queria ter conhecido Plínio Marcos, o João Antônio, Raul Seixas e o Chico Sainz. Eu queria estar escrevendo o que eu queria ter um dia. Eu queria ter nascido num cenário do Star Wars. Eu queria ter conhecido a Emília e o Visconde. Eu queria ter um poço de pesca para mim e para os meus amigos. Eu queria ter tipo uma máquina do tempo para poupar tanto sofrimento. Eu queria ter uma cabana com gelo no teto e árvores em volta. Eu queria nem saber o que é dinheiro. Eu queria ter tipo um cara conquistador. Eu queria ter a certeza que conquistadores são felizes. Eu queria saber cantar. Eu queria ser tipo um viajante. Eu queria acordar com um grande café da manhã na minha cama. Eu queria registrar aquele sorriso naquele dia para sempre. Eu queria poder guardar o que será do meu povo amanhã. Eu queria poder saber por que ela não conseguiu ficar ao meu lado. Eu queria saber a fórmula de um grande sucesso. Eu queria saber por que a fórmula do fracasso ia agradar todo mundo. Eu queria ter um robôzinho daqueles de plástico que minha mãe me dava em datas especiais. Eu queria ver meu pai chegando e fingir que estava dormindo novamente. Eu queria saber dizer mais coisas agradáveis. Eu queria que todos comemorassem um Natal de verdade. Eu queria um dia poder voar como um pássaro. Eu queria ter tipo uma frota contra o mal. Eu queria saber o que é o mal. Eu queria ser tipo um cara em que as ideias valessem algo. Eu queria ser um tipo, um cara que deixou algo para alguém. Eu queria poder mostrar aquele momento em que menino dividiu com todo mundo o pão velho que comia numa viela. Eu queria poder entender como os engravatados podem comer numa mesa onde o almoço é mais caro que o salário da maioria dos brasileiros. E mesmo assim eles dormem tranquilo. Eu queria ser tipo um cara ingênuo. A ponto de acreditar em Papai Noel, doentes e na polícia. Eu queria ser um tipo, um cara sem insônia, sem gastrite, sem dores tão fortes na alma. Eu acho que ainda queria ser só um desenhista. Eu acho que ainda queria ser só alguém no mundo legal. Eu acho que ainda queria ser aquele menino que não via as coisas como elas eram. Eu acho que ainda queria ser aquele chato que sempre levantava a mão primeiro na hora das perguntas. Eu acho que ainda queria ser mais um da turma. Eu acho que ainda queria brincar de banca de jimis com a minha irmã. Eu acho que ainda queria ser aquele menino que andava de banca em banca procurando aventuras em quadrinhos. Eu acho que ainda queria ter a esperança boba de achar que poderia fazer a diferença nessa porra dessa bagunça de mundo. Eu acho que eu vou é dormir. Eu também acho que amanhã bem cedo vou procurar realizar pelo menos algo disso tudo. Tá certo, cara? Só a poesia nos salvará. Até amanhã.